Estamos aqui em Gramado, a Alessandra e eu, e tá frio pra caramba. Quantos graus tá aqui, Elê? Tá 3 graus. 3 graus, cara. E olha só, a gente vai passear um pouquinho em Gramado. Acompanha o nosso passeio aqui com a gente e, na dúvida, é só perguntar aí nos comentários. Acompanha o nosso canal. 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 Então, Elê. Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho ali na San Pietro. Quando você passar por aqui, dá um pulinho. Fala que você veio por nós, porque tá difícil aqui ficar com 0 grau, sei lá, 2 graus no frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que que é aquilo ali, Elê. É o Jardim Botânico de Curitiba. Olha lá, olha lá, que legal. É uma réplica irada. Aqui, ó. Museu Paulista. Vamos ver como é que é ali? Olha só que bacana. Olha que legal. Ah, eu tô me sentindo criança aqui de novo. Não é não, Lê? Parece que a gente tá brincando, só que a gente é adulto, sabe? A diferença. Então é gigante. Eu achei que fosse menor, então ele é bem grande aqui. Olha o tamanho desse navio aqui, pra você ter uma noção. A gente tá caminhando aqui, ó. Que enorme. É gigante. Esse aqui, ó, é a réplica do gasômetro, ali de Porto Alegre. Olha que maneiro. Hoje ele não é mais usado, né? Ele não funciona mais, mas serve como um ponto turístico. Aqui é zero, então tá 6 graus. Tá frio. Tá frio. Parece um espaço infantil também, né? Como tudo aqui é meio infantil, mas é bem legal. Vamos entrar ali, tem no máximo 1,65m, então dá, só tem 1,64m, então dá pra passar. Ó, 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 ó. Caraca, é um casinho de boneca também? Será que dá pra subir aqui? Acho que dá pra subir. Meu Deus! É um partinho! É um partinho! Olha o tamanho dessas mini camas aqui. Pra você ter noção, ó. Eu aqui, ó. Senta aí. Dá? Funciona? Funciona. Muito bom. Aqui, ó. Ah! Muito bom. Tem alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não é pertinho. Ih, não é. A vitinha não funciona, eu lamento. Ali, faz aí alguma coisa pra gente comer, o que você acha da ideia? Vamos aproveitar. Aí, o que tem aí? Dá pra esquentar uma batata aí? Muito bom. Ó, o caminho. Muito bom. São brinquedos. Pode subir, pode brincar, só que os pais têm que estar acompanhando. E os meus parquinhos? Ah, não sei, pode ser. Ou o da João Maria? Ah, um monte de coisa. Não. O que é isso aqui? É a junção de várias casas. Casinha de bonecas. Então, essa deve ter sido a casinha original. A casinha de bonecas é a primeira construção do parque do Minimundo. A história do Minimundo começa em 1979. Aqui, ó. A construção da casinha de bonecas, o Otto Hopner, hoje considerado marco zero. Que a gente mostrou ali dentro, ó. É aquela casinha ali. E aí, depois, eles avançam aqui, ó. Após a instalação, tem um trem de brinquedo. Que legal que é, por sinal, o que aparece ali atrás. A impressão que eu tenho daqui é que a gente está de novo na nossa infância. Porque tem um monte de lugarzinhos para poder visitar. E é muito legal ver que o cuidado que foi feito. Tem um trenzinho que ele fica passando aqui. O tempo todo ele passa o Minimundo inteiro, assim. Então, a sensação que eu tenho é que eu tenho de novo uns oito anos. E estou vendo aquela brincadeira de criança. Muito legal. Vale a pena você vir para cá também. Se você estiver procurando um lugar, uma maneira de conseguir um descontinho, entra no nosso link do perfil. Dá uma olhada aqui que tem aí. De repente, você acha alguma coisa lá. E o passeio está aprovadíssimo. E o passeio está aprovando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. É bom, né? É bom, né? Tudo que parece pedra é feito a partir da reciclagem da borra do café, certo? Então, inclusive as peças coloridas ou as peças brancas têm café. Somos nós que produzimos tudo. A minha esposa é bióloga e foi ela que desenvolveu essa técnica. A minha esposa é bióloga. 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 Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado desse passeio, desse nosso dia aqui em Gramado. Para você obter mais informações de dicas e de descontos aqui na Serra Gaúcha, entra no nosso perfil. Entra aí no link do nosso perfil e vê lá as informações que a gente deixou bonitinho para você aproveitar muito mais. Tchau!